Essa era a noiaz do chefe? Não sei, mano. Eu vou meter mais com o negócio lá, Toddyn. Valeu, seu peca. Valeu, Toddyn. Para de seguir essa Luana, cara. Quem que é essa Luana, cara? Ela me seguiu, cara. Eu só perguntei, ué. Agora eu mandei mensagem. Agora eu preciso tentar, caralho. Cadê? Você recebeu ontem? Te ouvi. Te mandei um áudio. Te mandei um áudio. Te ouvi, te ouvi. Oi, Toddyn. Passando pra dizer que eu tô cheia de intenções com você. Ué, por quê? A primeira é te encher de beijos. A segunda, eu queria deixar você descobrir. Mano do céu, pai. Queria deixar você descobrir? Que porra é essa, cara? Bom dia, Guilherme. Bom dia, Guilherme. E aí, hein?